A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe e que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio até o final, nesse dia glorioso, majestoso, onde se aguarda o amanhecer, onde se aguarda o resplandecer da glória do Senhor, as novidades que nós lançamos na terra em dias passados, o Deus poderoso, glorioso, da semeadura e da colheita, o Deus que criou todas as coisas e graciosamente fez todas elas, o Deus poderoso, glorioso, majestoso, que em todas as nações e povos, o Deus criador de todas as coisas que existem sobre a terra e sobre a bobalha da terra e tudo que existe no céu e na terra, o Deus glorioso. Esse dia nos chama a reflexão da nossa vida, o aprender e o deitar-se sobre a bobalha da terra e contemplar as maravilhas do Deus Altíssimo e entender em tudo fez, em tudo veio, em tudo ouve, o Deus que nos dá consciência, esse dia nos conceda um começo sem falha, porque ainda não fizemos nada, o Deus glorioso, majestoso, que nos faz parar e pensar, ouvir e atender. Aleluia! Viver em revelação a palavra do Senhor para todo o bem, em Romanos 5, versículo 1 a seguir, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé, pelo qual também temos a entrada pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Apenas alguém, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia! Aleluia! O Deus das sementes, e a semente nasce conforme ela é semeada, conforme a escolha, há também a colheita. O Deus poderoso, glorioso, que nos dá o prazer e a alegria de escolher as boas sementes, a ouvir e atender, e a manifestar toda a palavra do Senhor em todo o globo da terra, em todas as nações e corações, que hoje escuta a revelação da palavra do Senhor, e vê a grandeza da majestade de Deus ao nascer do sol e ao pôr do sol. O Deus que criou todas as coisas, e tudo tem um princípio, meio e fim. Aleluia! 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 Também já deixo que aqueles que vão trazer as premissas e ofertas, e cuidados sobre a vida da pastora Adriana Clarice, na descrição do canal está o sexto, faça e já receba a multiplicação de investir em tudo que Deus maravilhoso fez, em tudo que Ele fala, em tudo que Ele nos dá para a manifestação de todo o bem em tempos futuros. Aleluia! A multiplicação do dar e receber. Aleluia! Aos povos e nações em todo o globo da terra. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia!